Que demais! É um anjo de tesoura mesmo, né? Essas histórias, elas realmente inspiram. Inspiram outras pessoas a realizar também esses espaços inclusivos, inspiram os pais, né, que estão com seus filhos na condição e que precisam de lugares, mais lugares assim inclusivos. Então, é por isso que a gente mostra, a gente tá de olho, não só aqui no Sul, em todo o estado de Santa Catarina, pra trazer essa inspiração pra todos nós, tá bom? E por falar em inspiração, nós temos a nossa série sobre produtinhos de limpeza, que eu sei que você deve estar amando, né? E hoje, a nossa consultora, ela vai dar dicas para a hora da lavagem da roupa. São orientações bem legais, confira! Hoje, a nossa dica vai ser aqui na área de serviço. Vamos falar sobre os cuidados na hora de lavar a roupa. Um erro que cometemos, ou pela falta de tempo, pela correria do dia a dia, ou pela falta de conhecimento mesmo, é colocar os produtos direto na roupa seca, ou amaciante, ou sabão, ou alvejante. Essa ação, ela pode manchá-las ou desbotá-las, tanto pela ação do produto, quanto pelos corantes que neles contêm. Lembrando também que roupas brancas e roupas escuras devem ser lavadas separadamente. Quando você for lavar as roupas brancas, use ou detergente colorado ou água sanitária. E as roupas escuras, somente o alvejante sem cloro. Se você, assim como eu, gosta de uma roupa bem cheirosa, deixe a roupa agir para mais tempo dentro da máquina com a água e com o amaciante, e depois sem trifúque. E para as urnas de casa que gostam de uma economia, o ideal é deixar acumular a roupa para que dê uma máquina cheia. Assim você economiza água e energia de produto de limpeza. E aí, Gisele, me conta, como você lava a sua roupa? Que legal! Que dicas maravilhosas para lavar a roupa! Mas, ó, eu confesso para você aí que eu não sigo todas as etapas, né? Que a nossa consultora trouxe aqui nessas dicas de produtos de limpeza bem legais, nessa série bem legal que a gente criou no Ver Mais. Então, assim, eu não sigo todas as etapas porque o corre-corre do dia a dia, a gente não tem tempo. No entanto, né, são dicas maravilhosas para a gente manter a qualidade das nossas roupas, roupas de cama, enfim, arrasou! Amanhã tem mais uma dica, hein, gente? Então, não perca!